Cri, cri. Eu vou tirar teu braço do lugar aqui, ó, em pé. Eis o meu primeiro crepe. O gelo descongela ninja. Oi, gurias. Bom dia, gurias. Tudo bem? Tudo bem, gurias. Olha só. Deixa a mãe falar com as gurias. É, deixa. Tá bom. Gente, hoje eu vou gravar vlog do nosso final de semana. Hoje é sábado. Faz meses, eu acho, que eu não gravo vlog do nosso final de semana. Pelo mesmo motivo de sempre. Porque a gente nunca faz nada. Então, pessoal, eu não vou gravar. Mas, faz tempo que eu não divido os nossos nadas com vocês. Então, a gente sempre faz uma comidinha diferente. Sempre sai, sei lá, fazer alguma coisa. Nem que seja no mercado, né? Porque ultimamente é o que dá pra fazer. Mas, talvez, não sei. Talvez dê pra gente andar de bike. Não sei. Vamos ver o que a gente vai fazer esse final de semana? E a gente vai contar pras gurias. É, ó, você aqui, ó. É você. Enfim, gente. Espero que gostem do vlog de hoje. Eu vou tentar gravar sábado e domingo. E mostrar pra vocês o que a gente vai fazer, tá? Se a gente ver série. As comidinhas que a gente fizer pra comer. Eu vou mostrando pra vocês. Espero muito, muito que vocês gostem. Já que eu falei que esse vlog ia ser praticamente só de comida. Porque é só o que a gente faz final de semana. Fiz um bolinho. Só que as formigas atacaram. Então, eu tive que tirar a parte de cima. Porque eu não ia jogar o meu bolo fora pras formigas. Apesar de que meu bolo é formigueiro, né? Cri, cri, cri. Que piadoca de tia de 90 anos. Aí, gente. Então, tem bolo formigueiro com formiga de verdade. Porque com certeza ficou alguma aí dentro. E o bolo é raiz. Aí, a gente vai tomar ninho, leite. E o Bruno come com maionese. Porque ele é meio doido. E eu como com nata. Mas acabou a minha nata. E eu não encontrei mais no mercado pra comprar. Então, comeremos bolo a seco mesmo. E a gente assiste sempre um vídeo. Agora tá passando política, né? Não é bem o que eu gosto. Mas, tá bom. Vocês perguntam se eu e o Bruno a gente não briga, né? A gente briga. E a gente tá bem agora numa briga. E eu vou mostrar pra vocês. Então, ele está deitado aqui, ó. E ele não quer levantar pra eu fazer crack. Eu vou tirar teu braço do lugar. Vamos. Mano, tu é muito gordo. Levanta e dá-lhe. Ai, 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 ai. Não precisa de toque físico. Ela já quer participar. Ó, eu vou apoiar desse jeito. Ai, 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 ai. Pra que isso? Pra que isso? Pra você fazer crack comigo. Quanto carinho de ogro. Ai, 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 ai. Ai, Bruno, eu vou socar você a pau. Levante daí. Mas você tem que ser carinhosa. Eu vou socar você a pau com carinho. Vamos. Ai, 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 ai. Ô, meu homem, que bruta. Eu tô nervosa. Eu queria comer sem precisar fazer nada. Eu queria comer. Mas daí você contratar uma empregada. Entendeu? Você começa e... E não é nem sem fazer nada. Porque quando você contrata uma empregada, você tem que ainda pagar pra ela fazer. Eu nem tô cobrando. Você tá no processo seletivo. O quê? Você tá no processo seletivo. Eu tô em experiência. Tá em experiência. Vamos, que tu não tá me pagando um real pra fazer a tua comida. Então faz só a sua. Ai, que ódio. Que ódio. Você achou que eu ia fazer a sua. E tu falou que é? Faz só a sua, que eu como da sua. Eu juro que eu pensei. Eu vou levantar, vou fazer crepe e sobrar a minha. Mas nem vai sobrar a massa, tu vai fazer pra ti, né? É verdade. Seu sem vergonha. Vamos! Não, eu não quero. Nossa, minhas costas. Meu Deus! Ai, 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 eu vou morrer. Ai! Uuuuh! Filha, ajuda, filha, ajuda. Uuuuh! Eu vou derrubar você. Uuuuh! Eu vou mordendo muito bem. Não, meu Deus. Uuuuh! Socorro! Filha, morde. Morde o papai, filha. Morde o papai. Socorro! Morde! Morde! Morde o papai! Morde o papai! Morde o papai! Morde o papai! Pega a pérola. Pega o papai! Morde o papai! Viu? Quando vocês não conseguem resolver as coisas na força do amor, vocês resolvem na força do ódio. E é? Vai do meu lado... É do meu lado, ó! Ah! Ai! 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 E vocês acham que não resolve? Está aqui, em pé. Jogando no chão, derrubando. Filha, o teu pai lutava Jiu-Jitsu, você tem certeza que você vai querer lutar com ele? Morreu? Morreu? Bate a patinha três vezes, filha! Bate a patinha! Três vezes! Ela é cunhota, quer ver? Olha, ó, viu? Ela só dá a pata esquerda. Gente, brincadeiras à parte, eu estava assistindo o documentário da Michelle Obama, muito legal, tem na Netflix, sobre a turnê que ela fez para divulgar o livro que ela escreveu, muito legal, muito bom. E brincadeiras à parte, o Bruno foi comprar as coisas para fazer crepe, porque ele quer fazer crepe hoje. A gente tem máquina de tudo aqui em casa, de fundir, de crepe, oifeira, sanduicheira, tudo a gente tem. Aí faz muito tempo que a gente não faz crepe. E aí ele viu no Instagram alguém comendo crepe e ficou com vontade. Aí ele falou, amor, vamos fazer crepe amanhã? Falei, bã. Mas daí precisou comprar frios e outras coisas, ele foi no mercado, então enquanto ele vai no mercado eu vou tomar um banho, vou lavar o cabelo. E depois a gente faz alguma coisa para comer, daí eu mostro para vocês. Bom, gente, já tomei banho, já sequei cabelo e o Bruno voltou do mercado. A Pérola já está inspecionando as compras, né? Vamos mostrar o que o papai comprou. Carne para churrasco, aqui é linguiçinha e aqui é carne, carne, acho que é picanha. Aqui duas cocas. Presunto e queijo para a gente fazer crepe. E a gente quer fazer churrasco amanhã, então ele comprou queijo coalho também para fazer churrasco. E a cult, que o Bruno ama. Nata, graças a Deus. Achou a nata, meu amor, obrigada. Eu amo nata e estava em falta em dois mercados já. E é a única que tem aqui no Espírito Santo, eu não conheço de outra marca, eu não conheço de nada, eu só conheço essa. Amanditas. Queijo parmesão. Um super pacote, pacote não, caixinha de paçoca, que o Bruno ama. Água com gás, ketchup, maionese. As compras mais aleatórias do universo, né? Cerveja e chá. Aqui ele pegou cerveja, o Bruno gosta de Corona e de Heineken. Eu gosto de Skol. Bem bebida de menina, né? Essas coisas coloridas, hein? E aqui duas caixinhas de chá de cidreira e camomila. Vai ficar calmo, meu amor? Eu vou tacar isso aqui em você hoje, igual ela abaixo. Pra ficar bem calminho. E pão! Pãozinho! E carvão! Essas são as nossas compritas. As do Bruno, na verdade, que foi ele que foi no mercado. Gente, eu não tenho lá uma super experiência como crepeira, mas eu coloco a massa aqui, ó. Inclusive, acho que deixa ela crescer um pouquinho, porque como é muita massa, o crepe ele é bem gordinho. Então o queijo ele derrete rápido e às vezes a massa fica cru. Então eu deixo a massa dar uma tostada. Aí depois eu coloco o queijo no meio. Deixa eu ver se eu consigo até mostrar pra vocês aqui. Eu coloco o queijo, que eu não sei se vai dar certo. E aí depois eu coloco a massa, mais um pouquinho de massa por cima. Faz uma meleca, gente. Crepe é uma melequeira. Mas vamos ver se vai dar certo, ó. Você faz assim, sai massa pra tudo quanto é lado. Ó, e aí você prende aqui, ó. Ai, só que eu não consigo só com uma mão. Mas daí você trava aqui, ó, e ele faz o crepe bem gostoso. Eis o meu primeiro crepe, gente. Tá certo que o meu palito é um palito de churrasco, então ele tá gigantesco. Ou o meu crepe que é pequeno mesmo, né? Porque ele é pequenininho assim, ó. Não é aqueles crepes comercial, assim, que a gente compra em festa de São João. Mas, ó, aqui ficou um pouquinho do queijo pra fora, então torrou o queijo. Eu amo, assim, queijo bem torradinho. Gente, vamos ver se ficou bom agora. O Bruno tá tomando banho, ele vai descer daqui a pouquinho. Vamos ver se ficou bom. Vou deixar vocês aqui, ó, um pouco abaixo do meu tamanho. Mas é o que dá. Vocês estão em cima da minha maionese, gente. Vamos ver se isso aqui ficou bom, hein. Mas o que eu acho que eu vou fazer? Vou tirar o palito, porque, ó, tá caindo. Eu vou comer de garfo e faca. E aí eu passo maionese, como se fosse um sanduichinho de queijo. Muito bom. Tirei o palito, tá vendo que dá pra... Eu coloquei só queijo na minha receita, gente. Eu não quis colocar presunto nem nada. Ficou gostoso, ficou bem assadinho. Bom dia, domingão. Ontem à noite. Acabei nem gravando muito pra vocês, porque senão o vlog ia ficar muito, muito comprido. Mas a gente só comeu o crepe e depois a gente viu no filme. Chama Garota Exemplar. Muito bom o filme. E aí a gente foi... Eu fui dormir, o Bruno ficou jogando, aí eu fui dormir. E agora, olha o que me espera de ontem. Toda uma pia pra limpar. Então nem vou ficar enrolando. O Bruno já tirou até a carne lá fora na bacia pra descongelar. Que a gente vai fazer de um rascoge. Então, vou aproveitar aqui e dar uma geral. Que tá precisando. Gente, a mesa de trabalho de vocês também é bagunçada. A minha é sempre bagunçada, gente. Não tem jeito. Por mais que eu tente arrumar, eu sempre deixo coisa espalhada. Porque aqui tem copo, aqui tem um remédio, aí aqui tem boleto que eu paguei, a conta de luz de casa. Aqui tem outros cadernos, porque ó, cada caderno eu uso pra uma coisa. Então esse é pra uma coisa, esse é pra uma coisa. Aqui tem dois boletos pagos, aqui é outra coisa. Aí aqui tem a agenda, aí aqui tem umas fotos que eu mandei revelar. E essas aqui sobraram, não coberam no álbum. Então, vai aqui. Meu, aí esse negócio é de gravar, esse negócio de carregar câmera. Aí o meu estojo é desse jeito. Mas o importante é que, né, isso não me atrapalha de trabalhar. Então o Bruno tá jogando ali um pouquinho. Agora já são duas da tarde, a gente ainda não almoçou. Mas enquanto ele joga, ele vai jogar uma meia hora, até umas duas e meia. Depois ele vai fazer churrasco pra gente. Eu vou estudar um pouquinho. Eu sempre me cadastro nessas aulas gratuitas que tem, sabe? Das pessoas que fazem, assim, coisas de marketing e tal. E aí tem essa aula aqui, que é o futuro do marketing digital. Que são três aulas. Então essa é a aula 1, depois tem a 2, depois tem a 3. E como é gratuito, eu recebo no meu e-mail. Assisto as aulas e aí eu sempre anoto assim, ó. Tudo que eu aprendi nas aulas eu anoto em tópicos. É muito bom porque isso me ajuda muito no meu trabalho com marketing digital, de afiliados e tal. E consigo produzir bastante, apesar desta baguncinha que eu até tenho que arrumar, né? Mas por enquanto a gente deixa assim e finge que não viu. Um pouco a gente trabalha, um pouco a gente faz churrasco. Essa tábua, gente, ela é super diferentona porque ela é uma tábua pra descongelar a carne. Você sabe por que ela é feita, amor? Eu não sei. Que bom. Obrigada. Quero. O Bruno vai pegar um teste, peraí. Vai lá, amor. A diferença entre aqui e aqui. Olha como ela descongela mais rápido. Olha isso. O gelo descongela ninja. Ela é feita de um material próprio pra descongelar. Sim, tá? A única dica que eu dou é a seguinte. Utilizar filé ou reto. Então você quer descongelar alguma coisa que seja reto. É. Porque se não for reto, não descongela por inteiro. Que nem quando você pega e você congela uma bolinha de carne moída. Se você colocar aqui, ela vai descongelar só embaixo, né? Mas olha a rapidez disso. Olha o tamanho dessa pedrinha pra essa pedrinha. Fica aqui! Ó. Essa aqui tá bem mais alta, ó. Que vocês conseguem ver a diferença. É, rapidinho você vê que essa daqui vai... É, ó. O tanto de aguinha dessa pro tantão de água dessa. Ela samba, ó. Uhum. Congela muito rápido com essa tábua. A gente comprou na Polishop, né, amor? Foi. Então se vocês quiserem entrar no site, tábua pra descongelar. Deve encontrar aí no Google, no Polishop, na internet, enfim. Muito boa. Olha só, gente. Nosso almocinho. Favorito de domingo. Carne com maionese, sempre. Deve tá bom, hein? Meu churrasqueiro lindo. Fome, amor? Fome, sono. Fome, sono, sede, preguiça. Hoje é domingo. Tudo. Como pode um domingo ser tão diferente de uma segunda, né, gente? Tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo. Gente, começamos a assistir essa série na Netflix. Chama Ponto Cego. E muito legal. É assim, bem de suspense, de investigação criminal, sabe? Assistimos o primeiro episódio e eu e o Bruno gostamos bastante. Tem quatro temporadas. É uma série... Tem uns 25 capítulos por temporada. Então é uma série bem longa. Mas a gente gostou bastante do primeiro capítulo. Vamos continuar assistindo. Já escureceu, já tá de noite. Tem uma criança dormindo aqui na cadeira. Outra criança dormindo ali no chão. E a gente aproveitando o finzinho de domingo aqui. Gente, acho que vou me despedir por aqui. Já é de noite. Agora eu só vou tomar banho. O Bruno voltou a jogar, né, pra terminar o domingão dele. E aí eu tenho que ver algumas coisas do YouTube. Tô pensando em mudar a capinha aqui dos vídeos. Então eu e a minha editora, que é a minha amiga linda Camila, a gente vai pensar um pouquinho agora sobre as capas dos vídeos. Também tenho que tomar banho. E tenho que deixar tudo agendado as coisas pra essa semana. Que vídeos que eu vou gravar aqui pro canal e tal. Então é isso. Espero que tenham gostado do nosso final de semana. Eu gravei só pra dividir com vocês o que a gente ia fazer. Fica aí a indicação de filmes e séries que a gente assistiu também. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Fui! Fui! Tchau!